Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Com o recente lançamento do satélite geoestacionário brasileiro, surgiram algumas dúvidas aqui no canal e lá no facebook sobre as armas anti satélite. É verdade que nenhum satélite está realmente seguro? Desde que os satélites artificiais e militares começaram a orbitar a terra, que os governos estudam formas de interceptá-los e destruí-los. É através dos satélites que as forças armadas de um país têm acesso praticamente irrestrito à disposição das forças adversárias. Graças a tecnologias cada vez mais avançadas no campo da ótica e das câmeras digitais, satélites espiões orbitando o nosso planeta a centenas de quilômetros de distância, são capazes de captar detalhes impressionantes da superfície. Além de captar imagens, os satélites também podem interceptar comunicações sensíveis provenientes de um país, colocando diretamente em risco a segurança nacional de qualquer nação. A partir do espaço, nenhum país está realmente a salvo. A partir do espaço, nenhum segredo pode ser escondido. Por isso é natural que os governos tenham buscado formas de atacar de forma direta essa ameaça. Os programas oficiais de armas anti-satélite começaram logo nos anos 50, tanto nos Estados Unidos, como na União Soviética. Mas devido às graves limitações tecnológicas da época, os resultados práticos demoraram a surgir. Como atingir diretamente um satélite, voando a centenas de quilômetros de altitude e a milhares de quilômetros por hora, é extremamente difícil. Nos Estados Unidos, o programa de armas anti-satélite, focou-se na detonação de armas nucleares nas proximidades do satélite-alvo. O pulso eletromagnético gerado por uma grande detonação nuclear, é o suficiente para destruir os circuitos eletrônicos de um satélite, não sendo necessário acertá-lo diretamente. Foi nesse contexto que o programa 437 foi desenvolvido nos anos 60, até ser finalmente descontinuado em 1975. Os soviéticos optaram, em 1961, pelo desenvolvimento do programa IS, que envolvia a detonação de uma ogiva convencional e no lançamento de estilhaços em direção ao satélite-alvo. Com o primeiro teste bem-sucedido decorrendo em 1970, e com o sistema entrando em operação em 1973. Ambos os países fizeram também planos para o desenvolvimento de armas laser, mas nenhum saiu da fase de testes e de protótipos. Nos Estados Unidos, os primeiros resultados realmente práticos surgiram na primeira metade dos anos 80, com o primeiro teste bem-sucedido decorrendo em setembro de 1985. Quando um F-15, acelerando em voo quase vertical a 11.600 metros de altitude, disparou um míssel ASM-135, que minutos depois, atingiu e destruiu um satélite norte-americano desativado, a mais de 500 quilômetros de altitude. Transformando o Major Wilbert Persson, no primeiro e único piloto da história, a ter abatido um satélite orbitando a Terra. Em 2007, a China atingiu e destruiu um satélite meteorológico desativado, usando para tal um míssel cinético, semelhante ao desenvolvido pelos norte-americanos nos anos 80. Em 2015, a Rússia testou com sucesso um míssel anti-satélite, com outro teste tendo sido realizado em 2016, mas cujos resultados não foram disponibilizados pelo governo russo. A China, a Rússia e os Estados Unidos, possuem inúmeros projetos de armas anti-satélite decorrendo em paralelo neste momento, o que torna bastante difícil enumerá-los e detalhá-los a todos. Mas os Estados Unidos é, nesse momento, o único país que possui uma arma anti-satélite realmente operacional e pronta para ser utilizada. Trata-se do míssel RIM-161, normalmente lançado a partir de navios. O RIM-161 é um míssel para a interceptação de mísseis balísticos intercontinentais, mas que provou ser também muito eficiente como arma anti-satélite. Estima-se que os Estados Unidos tenham centenas desses mísseis, com muitos deles instalados em cruzadores e destroyers, prontos para serem lançados contra eventuais alvos na órbita da terra. O sistema israelense Arrow-3, desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, também tem capacidade para atingir satélites, o que transformará Israel no segundo país do mundo armado com mísseis prontos para serem utilizados para essa função. Além dos Estados Unidos, de Israel, da China e da Rússia, acredita-se que a Índia esteja também testando armas desse tipo. Com o advento de novas tecnologias espaciais, é bem provável que as armas anti-satélite desenvolvam-se a um ritmo bem acelerado nas décadas seguintes. A CIDADE NO BRASIL